Fala meu povo, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a Lousada, Portugal. Hoje eu vou fazer um vídeo para falar para vocês por que escolher Lousada para morar aqui em Portugal. Estou aqui com a Denise, viemos no sábado passear aqui e aproveitar, fazer as imagens e falar um pouquinho sobre essa cidade aqui do norte de Portugal. Lousada é uma cidade encantadora do norte de Portugal, com uma história rica e um estilo de vida muito atraente. Nesse vídeo, vamos explorar as razões para considerar Lousada para morar em Portugal. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, a cidade tem cerca de 50 mil pessoas, sendo que 36 mil moram na zona urbana e 13 mil moram na zona rural. A quantidade de estrangeiros morando na cidade vem crescendo nos últimos anos. Os estrangeiros já representam 5% das pessoas que moram aqui na cidade. A sua localização também é um fator muito importante, pois está apenas a 40 quilômetros do porto, cerca de 40 minutos. Já de Braga, a distância é de 50 quilômetros. E a praia mais próxima fica aqui, na polva de Varzim e Vila do Conde, cerca de 42 quilômetros distantes de Lousada. Então, se você quiser vir para a praia, não é tão distante assim. A cidade não tem estação de comboio. Então, se você quiser ir até Lousada de transporte público, vai ser através do autocarro ou ônibus, ou pegar o comboio até Paredes e de Paredes pegar um ônibus até Lousada. Mas acredito que o meio mais eficiente seja com o carro mesmo, apesar dos custos que você terá se você precisar ir a todo momento para o porto. O estilo de vida da cidade é muito tranquilo, sossegado. Apesar dos 50 mil habitantes, ela tem uma estrutura muito boa, com hospital, e daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês sobre o hospital aqui de Lousada, escolas públicas e escolas privadas. Aqui em Portugal, a grande maioria das cidades um pouco maiores, como Lousada, tem uma infraestrutura muito boa para atender as suas necessidades, sejam elas de lojas, supermercados, farmácias, atendimento de saúde e atendimento em educação. O clima na cidade pode se considerar um clima ameno comparado com o resto da Europa. Os invernos são bastante amenos e os verões são relativamente quentes. A temperatura média anual da cidade é de 14 graus Celsius. As temperaturas do verão máximas oscilam entre os 25 e os 30 graus. Por óbvio, alguns dias do verão pode ultrapassar essa temperatura de 30 graus. Já o inverno, os dias mais frios ficam entre 0 e 5 graus, dificilmente sendo menos do que 0 graus. A temperatura mais alta registrada na cidade foi de 42 graus Celsius em 1947. E a menor temperatura foi registrada em janeiro 40, menos 10 graus Celsius. Esse provavelmente foi um dia muito frio. A questão cultural também é muito forte na cidade. Assim como outras cidades de Portugal, celebram-se muitas tradições locais e religiosas, destacando a festa de São Artinho e Nossa Senhora da Saúde e a festa da cidade de Lousada, uma feira tradicional que ocorre todos os anos na Ciberte. Já o mercado de trabalho é diversificado, mas com destaque para a área de cerâmica, a área têxtil e a área de imóveis. Contudo, há possibilidades em vários outros serviços. Saúde, serviços de educação, serviços na área de restauração, no restaurante, entre outros. Na área da saúde, Lousada tem uma boa estrutura, com vários postos de saúde e com destaque para o hospital de Lousada. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, que eu filmei aqui do hospital da cidade de Lousada. Educação. A educação em Portugal é um dos grandes destaques nesse país. Quase todas as cidades têm uma ótima infraestrutura para conseguir dar conta, tanto do ensino básico quanto do ensino fundamental, o ensino secundário. Em relação aos custos, a cidade é bem competitiva. As despesas básicas do município não diferem muito de outros municípios do mesmo tamanho. Então, água, gás e eletricidade, dependendo do tamanho da sua residência e do tipo do seu consumo, você vai gastar entre 100 a 150 euros por mês. Um dos grandes problemas nas cidades portuguesas, em Portugal como um todo, é a questão da habitação. Seja para você arrendar um imóvel ou para você comprar um imóvel. Lousada também não foge desse problema. Contudo, o preço dos arrendamentos e o preço dos imóveis é significativamente menor do que nos grandes centros, principalmente em relação ao porto e às cidades próximas do porto e às cidades litorâneas. Mas lembre-se que para você conseguir encontrar um bom local para arrendar, nada melhor do que procurar na própria cidade, diretamente com os senhorios. Porque ultimamente os imóveis estão tão escassos que eles nem chegam a entrar nas imobiliárias, muito menos aparecer nos sites de busca como o Idealista e o Imo Virtual. Bom, eu vou mostrar para você alguns preços de imóveis aqui da cidade de Lousada. Lembrando que, nesse momento, a taxa de bolha está bem alta. Uma dica super importante é, antes de você começar a procurar um imóvel para comprar aqui em Portugal, você precisa ter já um crédito aprovado. Isso mesmo, você consegue ter um financiamento através do banco aqui em Portugal. Mas, muitas vezes, esse processo não é tão fácil assim por causa de toda a documentação que os bancos exigem. Então, eu tenho uma parceria com o Rafael Fonseca. Ele é especializado na obtenção de crédito para brasileiros aqui em Portugal. Já faz muito tempo que ele faz isso e as taxas que ele consegue aqui são incríveis. E outra grande vantagem é que ele já conhece muito bem os bancos. Os bancos já se relacionam muito bem com ele. E ele tem uma facilidade muito melhor de conseguir fazer com que os documentos, as declarações, os comprovativos, eles sejam entendidos pelos bancos aqui de Portugal. Eu vou deixar aqui na parte de baixo o contato do Rafael. Eu tenho certeza que ele vai conseguir os melhores taxas aqui de Portugal para você ir atrás do seu sonho que é comprar um imóvel aqui na Europa. As grandes vantagens de escolher Lousada para morar em Portugal são a localização que, apesar de não estar junto ao porto, está próximo, cerca de 40 quilômetros. Os custos, principalmente em relação a imóveis, eles são mais baixos do que se você for procurar na região do porto. E é uma cidade muito tranquila, muito segura. As grandes desvantagens são que se você não está acostumado a morar em uma cidade menor, com 50 mil habitantes, talvez você sinta um pouquinho a falta daquele agito, daquela movimentação no cotidiano das grandes cidades. Mas você está muito perto do porto e quando você quiser também fazer algo diferente, você pode ir até o porto que lá você vai encontrar inúmeras possibilidades. Esse é mais um vídeo de conselhos aqui de Portugal. Eu tenho uma playlist de mais de 50 conselhos aqui de Portugal. Se não for lousado o seu destino, procure assistir os outros vídeos dos outros conselhos para descobrir qual é o ideal para você. Se você está vindo para Portugal e precisa de ajuda, principalmente com material organizado sobre vários assuntos, incluindo o visto D7, nome de digital e vários assuntos importantes para a sua mudança aqui para Portugal, eu tenho um e-book que eu compilei todos os conhecimentos e as experiências que eu e a minha família tivemos. Então, vou deixar aqui embaixo o link do e-book que tem um ótimo custo-benefício. Por óbvio, todas as informações que estão no e-book você tem disponível na internet. A grande vantagem é a organização desse material tudo num local só, incluindo as nossas experiências e muitas dicas valiosas que você não vai encontrar por aí. Porque as experiências são coisas que a gente consegue passar um para o outro, mas a gente precisa ter vivido essa experiência para poder passar isso adiante para as outras pessoas. Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Venha conhecê-lo ousada. Um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo. Um grande abraço, pessoal. Um grande abraço, pessoal. Um grande abraço, pessoal.